Estamos aqui, chegamos aqui nas ruínas de Xanché, estamos aqui na entrada. Diogo? Vamos entrar. O peruca. O peruca. O peruca. Ah. Para quem? O amigo. Que? O peruca. O peruca. Cristo, hasta el siglo XV, este imperio durou sem siio, com cientos años, e luego fue dominado por la cinta. Dijo, se puede hablar, por favor. La cintura se desarrolló a partir del siglo XX. O peruca. O peruca. Esta aqui é a única entrada. Unica entrada. Que ha culturas Ximu. Unica entrada. Todo el material es alordo. Baja. Alordo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Marro, barro, barro. Es el barro. Ese también activa, eh? La cintura es la cintura. Es el señor que ven ahí, la representación del fundador. El fundador de la cintura Ximu. Ele se chamou Takainamo, ele está representando ao primeiro gobernante da cultura chino. Como se chama? Takainamo. Takainamo. Toda a vestimenta era de ouro. Buenazo. E agora a sala tamén a usamos para espectáculos públicos. Isto já está restaurado. Máis da mitad dos muros son modernos, pero a parte final é a parte interior. Por ejemplo, algunas figuras que ven ahí son originales. Estos animalitos se llaman ardillas. Conoce? Ardillas. Las líneas representan las olas del mar. Y la parte superior representa el cielo. Estas figuras representan terra, mar e céu. Terra, mar e céu. Éstas. La copa de águila... O que ésta? Éstas. Ión, éstas. Em, éstas. É. É, é. É, eu. É interessante, olha, aqui os peixes, todos vêm de sur a norte, e lá no outro lado é o contrário. Allá os peixes são do norte. E os apellidos ainda se mantêm na sala, por exemplo, os primeiros Guamanchumo, Timinchumo, Urcañã, Leiton, Sacainamo, Camochumbi, Chinchallã, Chismaca, Bordillo... Aqui é um apellido psíquico, aqui existe, em Sacanayo, aqui em Huanchacua. Todavia existe, em Paraná, Leiton, Arca, Bordillo... Aqui é um... Os muros mediam 3, 4 metros de altura, e estavam decorados com redes, e somente a parte fechada, a parte lateral. Os peixes serão de caña, de paja, de tora, de bambú, e madeira de algarrobo, que são destruídos já. Este é outro templo, outra sala ceremonial, onde vocês observam os peixes. Agora vocês observam as redes de peixes. Sim. Os peixes estão aqui embaixo do mar. Mas a parte original é essa. Essa é a parte original. Sim. Isso já está restaurado. Sim. 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 Estos foram templos, lugares de atracção de Cuba. Imagínense os muros a 3, 4 metros de altura. E algumas salas tinham techos, mas os techos se destruíram. Isto foi um laberinto. Sim, laberinto. Com corredores muito angostos, muito estrechos. É a parte chamada de Audiencias, ou Templetes. E todos estavam enterrados por lá, igual a isto. Há 3 anos, descobrindo. Há 100, há 10 anos, eu já descobri a 12. 10 anos. Está parecido como assim, antes, 4. Sem máquina, sem máquina. A paredes de afuera, 10 a 12 metros de altura, alto. Alto, né? Aqui está... Isto está em um caos natural, por exemplo. Pero se se limpia, debaixo se vai encontrar estas figuras. Ah, sim. Esta é a forma como se encontra, originalmente. Você pode falar isto novo, que está... Antes, toda a zona que estamos vendo, estava sepulcada por la arena, por la tierra. Igual a isto. E conforme os arqueólogos van limpiando, van excavando, van descubriendo las decoraciones. Pero não somente decoraciones em cuenta. Se pode encontrar peças de cerâmica, tejidos, ídolos de madera, collares de piedras preciosas. E objetos de metal, oro, de plato. Oro, de plato, de plato. Oro, de plato, de plato. Estos son los huesos, huesos. Estas salas se han encontrado 17, ah? Son 17 salas. 17, sí, por favor. Y se les llama sector de adoratorios o audiencias, ah? Miren, todo estaba decorado y pintado, con color blanco y con redes y pelíganos, ah? Somente la parte fecha de la parte del centro, porque tiene la forma de una boca. Esa es la parte fecha de la parte del centro, porque tiene la forma de una boca. Esa es la parte fecha de que el centro de la boca es el centro pelíganos, es la forma de un lugar. No, no, sería así que hay una zona de un lugar. Y otro lado, nos vemos que la zona de un lugar. Obrigado. 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 Agora vamos conhecer o poço d'água. Água... Eu quero ter água. Eu quero ter água. É para beber? Isso é água natural, água do subsuelo, água dulce. Caraca! Essa água foi para beber e também para a cerimônia. Aqui realizaram cerimônia em honor a luna. Porque a luna se reflete. E os edificios que tinham ali no santo. Aí tem dentro dos teletos de animais. Tem um nome a luna. Tem um nome a luna. Tem um 140 poços desses. 140? Sim. Este é um só, mas em total tem 140 poços desses. Em todo Chanchán. É por essa razão que os Ximus resistiram a guerra os índas 11 anos porque tinham água e alimentos. é por essa razão. Eles brigaram com os Ximus 11 anos. 11 anos os xitearam os índas para poderlos conquistar. Os índas les cortaram os canales de distribuição. Caraca velho, que massa! Tem um denomens da guerra que os xix建iam os índas mais. Tem um denomens da guerra, mas em total. São 3 minis. E um dos para o outro. São 3 minis de Fato. São 3 minis de Fato. São 3 minis de Fato. São 4 minis de Fato. São 3 minis de Fato. São 3 minis de Fato. É um oásis, um oásis no deserto. Essa é a forma que tinha o poço. Essa é a ideia de como foi. Sempre havia água, sempre havia plantas, e a plataforma onde se faziam os exercícios. Há 140 poços de estes, em todos os centros. Esse é o mais grande. Se lhe chama huachate ou humedal. Essa planta que tens aí se chama inea. Se usa para fazer as esperas e também para fazer os barcos, os cabalhos de Totó. Ah! Caraca, é que eu tenho que ir para um negócio. Vamos conhecer. O povo adorador da lua. Porque a cultura deles aqui é toda do mar. Então a lua influencia mais no mar do que o sol. Então a cultura deles aqui. Os incas eram o sol. Esse povo aqui era a lua. Eles resistiram, como falou o guia. E aí, bom, a luta contra os incas. Um minimo, o fogo nem para a luta. Um vento no manté. Um... Tem um monte. Um vento стал ... Um vento para o váz. Um vento porque ele... Um vento foi um vento. Um vento foi um vento. Um vento para o vento. Um vento foi um vento e um vento. Um vento foi, um vento. Um vento com os vendedores e vendedores. Um vento era emastos e infarto. O rei tinha muitas mulheres, 20 ou 30 mulheres, mas quando ele morre, satisfica a todas as mulheres. Os depósitos não só eram para este lugar, mas para toda a população. Porque o povo vivia afuera. E só aqui vivia a família real. O idioma que chamou chico é a língua mochica. Ou mochica. Que hablou da textura mochica e que hablou da textura chimú. Mas agora essa língua já não existe, ou seja, desapareceu. Compreende? Sim. Compreende? Compreende. Em Pacalmario há alguns lugares arqueológicos muito interessantes, né? Se chama Pacalmario. Incerro a Vostaleta. Inocente de cá, para França. São lugares que vocês podem visitar a Santa Rica de... Batalmario. Assim. Um verificado. Do... Para... Aproficiado. Pega as lagartijas, e aí botan a carbón, com muitas chorrasadas, botan aí e dão uma... Doura assim. Comenta a desgachar como o frango. Aproficiado. Aproficiado. Tenta. 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 Assim como é que há 8 marcos, se promovem na hora que a gente... Porque essa estrutura se sentiu até agora, é uma estrutura de caminho. Muito obrigado. O champion foi este a capital. Isto foi o centro. Vamos tomar a... Essa cultura é do século VI. Vai dar de 7 ou 6 depois do país. Vinha amiga. Aqui no Peru. Certo? Muito legal, cara. Aqui era onde tinha as festas. Aqui era onde faziam as festas. Que mal. Muitas baladas, cara. Muitas baladas... Muitas baladas... Ih! Algo rápido! Jajaja, sou eu! Você disse que sou eu? Sou eu? Oh, olha! E assim a gente se despede aqui, cirque arqueológico, muito massa, conhecer o que já aconteceu nessa terra. Muita coisa já aconteceu nessa terra. Lá vem os três sobreviventes da cultura. Mas olha que sobreviveram. Olha que sobreviveram a cultura. Pô, não, deu uma hora e eu posso ir. Não, né? Tem que ser menos, né? Onde? A surreficio. A surreficio. Salindo para Lima, está no templo do sol e da luna. Essa é outra cultura. A cultura Mochica. Mochica? Mochica. Essa sercultura? Timu. Timu. Lá ser Mochica. Lá ser Mochica. Lá ser Mochica. Lá. Aê. Vai aparecendo... Certo? Então, falta eles aqui, ó. Tem todas essas partes todas aqui pra eles ainda escavar. Toda essa parte. Então, muita coisa pra ver ainda Muita coisa pra ver ainda, a gente vai escavar muito ainda aqui Acabou o passeio Agora vamos passear E agora é um dólar